E aí galera, vamos aqui, vamos aqui pra você, fiz um vídeo pra você, que é leão, que é vitória de verdade viu, não tem conversinha não, que é vitória de verdade viu, é isso que eu quero, leão, quero que lote o barradão, nada tá vencido, uma vitória chega no G4, não fique ouvindo conversa não, uma vitória deve chegar no G4, vamos atropelar esse novo horizontino, tá bom, então é isso galera, vamos lá, é galera, é a evolução no tratamento do volante Dionísio supera a expectativa do departamento médico do Vitória, o jogador que submeteu a uma cirurgia de reconstrução dos ligamentos cruzados anterior, eita, chega doeu do joelho, no dia 3 de janeiro, está em franca recuperação, inclusive participou hoje das atividades com os demais jogadores do elenco no barradão, Dionísio está pronto, mas precisamos obedecer ao protocolo pós cirurgia, disse o auxiliar de preparação física, é galera, vamos que vamos, Dionísio aí com esse problema aí, graças a Deus, ele parece ser um menino muito determinado, né, e voltou, ele veio treinar antes nas férias, então ele parece ser focado, e com isso faz com que a gente queira um cara desse na equipe, apesar que não precisamos tanto mais de volta, o Léo Condé está preocupado, porque, e que lugar vai botar todo o volante, viu, rapaz, é brincadeira, mas venha Dionísio, menino esforçado, parabéns, venha para somar, tá bom, antes de anunciar o bloqueio das contas, o Vitória fez antecipadamente o salário dos jogadores, referente ao mês de agosto, assim poderá evitar possíveis transtornos de atraso, esperamos que seja incentivo a mais para domingo, vale ressaltar que devemos ganhar, porque é obrigação para chegar no G4, é, valeu galera do bancada, é galera, é, Fábio Mota adiantou o dinheiro aí, né, e porque, infelizmente, mais um bloqueio difícil essa situação com o Vitória, até quando vai acontecer isso, mas Fábio sabe o que está fazendo, nessa parte ele é um, está fazendo um grande trabalho no Vitória, parabéns Fábio, sem hipocrisia, entendeu, é, e é isso aí, é, você está fazendo uma limpa no Vitória, você está ajeitando o Vitória, você está de parabéns, espero que isso é, corresponda em campo para você ser, para mim, um dos que fez realmente o Vitória voltar a sair da UTI, né, então, obrigado aí galera, é isso aí, é meu pensamento Dionísio Melhoras e vamos que vamos, abraço a todos!